As prateleiras estão cada vez mais vazias, o que faz com que muitos venezuelanos cruzem a fronteira para comprar alimentos e remédios no Brasil. Esta professora rodou mais de mil quilômetros de carro. Além de comida, ela precisava de medicamentos para o marido que sofre de problemas cardíacos. Medicamentos impertensivos não há. Medicamentos para problemas cardíacos não há. Medicamentos para antibióticos não há. Porque não há medicina. Todos os dias um muerto. Nossa equipe acordou por volta de 5h30 da madrugada e agora 6h15 da manhã nós acompanhamos a via sacra dessas pessoas venezuelanos que vêm ao Brasil em busca de comida e medicamentos. Esse é o caminho que eles fazem. Logo ali embaixo está a fronteira, a divisa do Brasil com a Venezuela. E aqui a gente está no país vizinho, dando alguns passos, a gente chega ao Brasil. É um trajeto que pelo menos mil pessoas fazem por dia. Eles seguem para cá e em Pacaraiba compram tudo o que precisam. Para conseguir os alimentos, temos que dormir aqui e viajar dois dias para conseguir alimento para nossos filhos, para subastar. Esta dona de casa conta que viajou dois dias de ônibus até chegar a Pacaraima, cidade de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. Ela veio comprar comida. Chegou à fila da imigração às nove da manhã. Muitos venezuelanos permanecem até 12 horas nas longas filas para carimbar o passaporte. Não há alimento, não há medicina, não há nada. A senhora comprou para quanto tempo? Para um mês. Terá que retornar? Tengo que retornar no mês próximo, se Deus quiser. Oito horas da noite, nós estamos aqui na sede da Polícia Federal em Pacaraima. Isso agora a dona Maria Blanco conseguiu. Agora ela dá entrada na documentação para, enfim, dormir aqui na cidade e de manhã partir para a capital Boa Vista. Na manhã seguinte, apesar do frio, já havia fila na imigração. Pessoas querendo comprar apenas itens básicos como arroz, feijão, farinha e açúcar. Antes das lojas abrirem, muita movimentação nas ruas estreitas de Pacaraima. Com a crise no país vizinho, os comerciantes brasileiros e até venezuelanos estão estocando comida e vendendo grandes quantidades. Como a moeda é desvalorizada, um real vale 330 bolívares. Bolos de dinheiro são vistos com facilidade. Vale a pena o tanto porque, na verdade, ali não há. Há que ser um sacrifício para chegar até cá. Artículos de higiene para bañarse, jabón.